E eu queria falar agora pra você que é um instrumentista. Levante sua mão você que toca um instrumento, quero ver sua mão. Que maravilha! Vamos aplaudir os nossos instrumentistas aqui? Sabe, durante muito tempo os nossos instrumentistas se esconderam atrás dos seus instrumentos. Era muito comum você olhar e ver um músico, quando ele estava ali tocando, ele estava tocando. Quando não era a vez dele, ele estava distraído, ele estava pensando em outras coisas, ele não participava. Coisa comum era ver músico, instrumentista, acabando o louvor, saia do culto. Não gostava de ouvir a pregação, não tinha prazer de sentar e receber a palavra do pastor, do pregador daquele dia. Era uma coisa muito comum. Às vezes na sua igreja isso ainda está acontecendo. Principalmente quando existe uma partitura, às vezes o músico ficava preso. Ali, naquela partitura, ele não tinha aquela disposição de estar ligado nos outros momentos em que não era a vez dele tocar. Não era a responsabilidade dele estar tocando naquela hora. Não havia um entendimento de que os nossos músicos instrumentistas, eles estão ministrando ao Senhor em primeiro lugar. E também às pessoas que estão ouvindo o som do seu instrumento. E que quando ele está tocando, grandes coisas podem acontecer, se ele for um verdadeiro adorador, que adora com o seu instrumento. E quando ele não está tocando, ele também está ministrando com a sua oração, com a sua intercessão e com o seu exemplo. Coisa boa é ver quem toca cantando quando não está tocando. Levantando as mãos. Ah, não está na hora de eu tocar não? Então eu vou levantar minhas mãos. Eu vou dançar para o Senhor. Continua ligado, mas ele está participando. Ele é um exemplo vivo. É tão bom saber que essas coisas feias ficaram para trás e uma nova geração de instrumentistas tem se levantado. Nós olhamos para os nossos músicos hoje e vemos lágrimas escorrendo enquanto eles tocam. Nós vemos que os nossos músicos não estão mais escondidos atrás do seu instrumento. mas eles estão com ousadia entendendo que o que faz a diferença é claro que deve existir técnica, deve existir excelência para que o som seja bonito mas o que faz a diferença naquele som é a vida de quem toca e quando um verdadeiro adorador põe a boca no instrumento põe a mão no instrumento a unção de Deus que está na vida dele passa e sai através daquele som ele toca ele move o coração de Deus sem palavras e ele toca e move o coração de quem escuta aquele som porque é um som ungido um som que atrai a presença de Deus é maravilhoso ver os nossos instrumentistas entendendo que os seus instrumentos são armas de guerra e eles estão profetizando e libertando cativos curando enfermos ministrando salvação ao perdido sem palavras mesmo enquanto tocam você que é instrumentista levanta sua mão mais uma vez e eu profetizo esta unção esse entendimento esta alegria de estar ativamente adorando ministrando através do seu instrumento mesmo quando você não toca você está ali adorando orando participando gerando aquele momento de ministração que as suas mãos possam sair daqui desse congresso pegando fogo e quando você tocar o seu instrumento você verá grandes maravilhas do Senhor nessa noite então vamos adorar ao Senhor com os nossos músicos instrumentistas gente ungida gente que vive uma vida diante do trono de Deus verdadeiros adoradores e vamos receber através da unção que está na vida deles e que passa pelos seus instrumentos vamos aplaudir os nossos músicos instrumentistas nessa noite que Deus os abençoe que Deus de Deus se acesse e Deus a vida encerrido que Deus em porque Deus codico social